Hum, infelizmente o câncer é uma das doenças que mais matam no mundo e em 2021 a gente perdeu nomes do Brasil e do mundo, gente que a gente torceu, que a gente viu brilhar, mas que vão deixar muita saudade vítimas dessa doença. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social começando. Música 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 Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho Ficou em mim Eu Hoje olhei Hoje olhei pro céu Hoje olhei pro céu E não te achei Mas sei Que você está aí Como um anjo Como um anjo Como um anjo De Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo Porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor A lua hoje sabe a minha dor Em seu lugar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu Deus ganha um sorriso Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi Sua missão tá cumprida aqui Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi Você foi E seu brilho ficou em mim Como um anjo Você foi